Educação Musical Saudações pessoal, estamos na nossa leitura musical 5. Então, o que nós vamos fazer nesta aula? Nós iremos abordar a leitura com tecinas de colcheia e de semínima. Vamos lá? Então, para nós lermos tecina, nós temos que fazer o seguinte. Primeiro, o que é uma tecina? A gente tem que primeiro entender o que é tecina. Tecina é um tipo de quiátera. E o que é uma quiátera? Quiátera é quando você faz subdivisões de tempo que não são as convencionais dentro daquelas figuras musicais, naquele compasso. Por exemplo, no compasso 2x4, eu só posso dividir com as figuras que eu tenho o compasso de 1 em 1 tempo. Se eu quiser dividir, eu posso dividir na metade. Aí eu uso colcheia, né? Então, fica cada tempo uma metade. Tá, 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 tá. Então, eu usaria duas colcheias para dividir um tempo. Se eu quisesse dividir um tempo em um número menor, eu usaria semicolcheias. Aí eu dividiria o tempo em quatro partes. Seria um quarto de tempo, né? Eu queria tá, 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 tá. Mas e se eu quisesse dividir em outros números? Por exemplo, o tempo dividia em três. Como é que eu faria? Bem, aí eu iria usar isso que eu chamo de quiátera, tá? E se eu quisesse dividir o tempo em cinco? Como eu faria? Não tem nenhuma figura musical que vá lá um quinto do tempo. Não é isso? Então, aí eu uso uma quiátera de cinco, tá? Então, a quiátera é o nome genérico para essas diferentes possibilidades de eu subdividir o tempo. Tá? Então, quando eu subdivido o tempo em três, aí essa quiátera tem um nome específico. Chama-se tercina, tá? Então, tercina é uma quiátera de três. Quando eu divido um tempo em três, eu tenho, no compasso 12 por 4, no caso, quiátera, eu tenho tercina de colcheias, tá bom? É esse tipo de quiátera que resultaria, tercina de colcheias. Então, como é que eu leio isso aqui? Para eu ler tercina, eu esqueço o e, tá? Eu só penso no início do tempo. Então, eu esqueço, olha. É ruim eu fazer isso para ler tercina, tá? É ruim eu fazer subdivisões. Ou a consciência fazer isso. Faz consciência. Um e, dois e. É ruim a consciência falar esse e na hora de eu ler tercina. O ideal, na hora de pensar em tercina, é pensar tercina de colcheia. Eu estou falando no compasso 12 por 4, tá? Em outros compassos, vocês teriam que fazer uma adaptação para isso, tá? Mas eu estou agora explicando esse compasso. A lógica vai ser a mesma para os outros. Bem, mas vamos lá. Se eu pensar no e, eu vou me confundir, ou vou atrapalhar, ou tirar o enfoque da tecina. E qual é o enfoque da tecina? Eu ter três notas dividindo um tempo, certo? Então, como é que seria a melhor forma? Ah, elas têm que dividir uniformemente o tempo. Então, eu tenho que fazer assim, ó. Um, dois, um, dois. Pá, 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 pá. Estão vendo? E se eu ficar fazendo assim, ó. Um e, dois e, pá, 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 pá. Isso vai atrapalhar um pouco o fluxo. Alguém pode querer fazer pá, 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 pá. Alguma coisa assim, ó. Pá, 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 pá. Então, para ficar mais natural, é melhor a gente não pensar no e. A gente só pensa no tempo, tá? No início do tempo, tá? Ó, então, vou lá. Só marcando, ó. Eu só estou pensando no início do tempo. Eu não estou pensando na segunda metade. Vamos fazer a leitura disso daqui, então. Eu tenho que treinar, tá? Se você tem dificuldade de dividir um tempo em três, você tem que treinar. Aí você vai superar a dificuldade. Então, vamos lá. Eu vou fazer o contagem e vou dividir o tempo em três. Vamos lá? Consciência, conte só um número. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Pá, 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 pá. Um, dois. 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 Observem que eu não fiz assim, ó. Não para, por favor, consciência. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Eu não fiz isso. Eu tentei fazer o uniforme, né? Um, dois. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Isso não está certo. Um, dois. Então, tá, 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 tá. Um, dois. Tá bom? Isso é a tecina de colcheio. Vamos agora ler o nosso primeiro exemplo. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Dó, 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 mi, 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 ré, dó, si, dó. Dois. Um, dois. De novo. Dois. Dó, 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 mi, 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 ré, dó, si, dó. Dois. Observem o contraste aqui entre a tecina de colcheia e a colcheia, tá? Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Um, dois. Vira o contraste? Tá, 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 tá. Vamos no outro andamento pra ver se você entendeu melhor. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois Regendo Do, 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 mi, 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 re, do, si, do Um, dois Do, 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 mi, 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 re, do, si, do Vamos mais devagar? Na verdade, quando fica mais devagar, a tendência fica mais difícil de fazer a tercina, tá? Um, dois, um, dois Atenção Um, dois Vamos lá, só vocês. Dó, 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 mi, 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 ré, dó, si, dó. Viu que quando eu não tenho tecina, eu posso reger a subdivisão do compasso do tempo, né? Mais facilmente. Dó, 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 mi, mi, ré, dó, si, dó. Muito bem.